Música Oi, boa noite. Eu sou a Aline Isater, a Miss Brasil Plus Size. Estamos hoje aqui no Teatro Juarez Machado para mostrar o evento do Miss Santa Catarina Plus Size. É um evento de inclusão social, onde a gente mostra uma beleza sem preconceito. Aquela beleza que é linda de qualquer forma, independente de você ser magra, ser gorda, independente da sua forma física, é uma beleza que vem de dentro da gente. E é isso que a gente quer mostrar para incluir todas as pessoas nesse mundo. Então, a gente vai... eu vou apresentar para vocês as 19 candidatas a esse título de Miss Santa Catarina Plus Size, que daqui vai concorrer ao Miss Brasil Plus Size. Então, eu convido vocês a conhecer essas meninas lindas que estão aqui hoje concorrendo ao título. Música Boa noite, tudo bem? Como que é teu nome, tua idade e de onde você é? Meu nome é Poliana Prezibius, que tenho 26 anos e estou representando Joinville. Meu nome é Gisele Leal Krishneg, eu tenho 34 anos e sou de Itajaí. Eu sou Joyce Baricala, sou de Tubarão e tenho 32 anos. Meu nome é Carla Lemos, tenho 30 anos, sou de Balneário Camboriú. Meu nome é Grace e tenho 26 anos. Tu vens de onde? De Araguaçu. Meu nome é Josiane e eu tenho 25 anos. E tu vens de onde? Aqui, Joinville. Graziane, 30 anos. E tu vens de onde? Representando Joinville. Meu nome é Karina H.C. Helz e eu tenho 32 anos. E eu quero saber também de onde tu vens. Estou representando Cristiana. Meu nome é Gilmar e eu tenho 27 anos. E de onde você é? Eu sou de Brusque. Meu nome é Suelen e eu tenho 29 anos. E tu vens de onde? Sou daqui de Joinville. Meu nome é Rubia, tenho 26 anos. E tu vens de onde? Joinville. Meu nome é Mariana, tenho 26 anos, sou de Joinville. Eu sou Bruna, tenho 20 anos, sou de Tubarão. Meu nome é Camila Faria, tenho 21 anos. E tu vens de onde? Joinville mesmo. Meu nome é Andréa Denise Della Veneta, minha idade é 25 anos. Tu vens de onde? Aqui de Joinville mesmo. Meu nome é Daniel e eu tenho 17 anos. E você vem de onde? Aqui de Joinville. Eu chamo Lindar Silva. Sou natural de Porto União. E a tua idade? Tenho 26 anos. Paula Mendes, 33 anos. Quero saber também de onde tu vens. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Esse siellä lá Round 8 é Comparo União. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.